O programa Linha Dura está aqui no Carrefour, pegando a mercadoria que foi trocada por você, que participou mais uma vez, nos prestigiou no passeio ciclístico da cidade de Uberlândia no dia do aniversário 31 de agosto. Aqui ó, uma caminhoneta, olha que foi só um dos pontos de coleta hein, uma caminhoneta de mercadoria. Muito obrigado a você que participou, obrigado ao Carrefour, a Unimed e a Star Química que esteve mais uma vez conosco nesta promoção. Daqui nós vamos seguir para uma clínica de recuperação de dependentes químicos da cidade de Uberlândia para levar essa mercadoria que é uma grande contribuição. Valeu, muito obrigado em nome da TV Vitoriosa. Esta é a clínica escolhida pela TV Vitoriosa e os parceiros Unimed, Carrefour, Star Química, para doar parte desse material, alimentos, desafio Jovem Peniel. Estou aqui com o diretor Marques, quantas pessoas o senhor assiste aqui? 30 pessoas, nós atualmente estamos com 21 pessoas, temos capacidade para 30. Tá, mas aqui eles tem que pagar uma mensalidade, não é tudo gratuito? É, alguns tem, contribuem com uma taxa, né, mas assim, eles também, algumas pessoas não tem condição, a gente recebe também, né, recebemos subvenção da prefeitura, né, e ajuda da comunidade. Mas como todo serviço assistencial, a verba é curtinha, é bem-vindo esse tipo de alimento, né? Inclusive a gente quer agradecer a TV Vitoriosa, né, por essa iniciativa e agradecer essa ajuda, né, que vocês estão nos dando hoje. Ok, prazer em conhecê-lo, bom trabalho para o senhor na clínica. Obrigado. E você que, quando precisa, quando dependente químico, abrace essa causa, invista em você mesmo, acredite em você, porque entrar no vício é muito fácil, sair, você sabe como é difícil. E por isso, a TV Vitoriosa tem essa contrapartida social, junto com os parceiros e muito obrigado a você que participou do passeio ciclístico. O ano que vem, 2011, tem mais. Valeu, muito obrigado.